Música Eu acho que este fórum aqui, ele traz o assunto e a gente então a partir daqui constrói políticas públicas. A gente vê um grupo grande de pessoas e instituições sendo formadas nesse momento na área da filantropia, então acho que é nosso papel trocar e aprender com quem está chegando, que sempre traz uma série de ideias, de possibilidades, de inovações e também aprender com quem já está há mais tempo na estrada do investimento social privado. É ótimo ver as pessoas vindo para aprender mais e encontrar novas formas de fazer as coisas. A grande coisa é como é o público, o público em massa, para se engajar com a sociedade, para donar dinheiro, para campanhar, para advogar, para voluntar no tempo. Encontros como esse podem ser referências importantes de caminhos que podem ser seguidos, podem ser referências importantes para a gente olhar e falar, puxa, não é só o que está no noticiário todo dia que eu acordo e não tenho vontade de ver, mas tem muita gente que está mão na massa e fazendo muita coisa bacana. O fórum é um instrumento, é um meio de atrair pessoas para que elas possam se sentir capazes de juntas fazer a diferença no mundo. Estou muito feliz de perceber que com cada um que a gente conversa, todo mundo está falando em atuar junto. Então está todo mundo, apesar da conjuntura econômica, embora a gente já esteja percebendo nenhuma retomada, mas ninguém está falando em crise, está todo mundo falando em como fazer, parcerias, novas ideias, então não vi pessimismo, não. Eu acho que podemos aprender muito de cada um e entender as diferentes situações e oportunidades de apoiar processos em nossos diferentes países. Essa curva de aprendizagem nos ajuda a todos a avançar muito mais rapidamente. Juntar as pessoas interessadas no tema em torno de um objetivo comum e discutir os aspectos que talvez às vezes sejam oportunidades, outros que sejam desafios. É muito importante para trazer essa unicidade e criar uma agenda conjunta mais forte. Nós trouxemos muitas inovações, testamos alguns modelos que realmente trouxeram, acho que mais engajamento do público e mais interação. O tema era sucesso e ele foi um sucesso realmente. Legenda Adriana Zanotto